Glória a Deus, aleluias! A paz de Cristo, meu irmão, tem hoje uma palavra de conforto para a sua vida. Meu irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece, e sabe o que você está precisando hoje. Meu irmão, jamais perde a fé, mesmo que a luta está muito grande em sua vida. Nunca perde a esperança, acredita em Deus e continua orando, porque o Senhor está te ouvindo. Amado, eu quero trazer uma palavra para você hoje, e acredito que Deus vai te dar a sua vitória em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 30, no verso 13. Glória a Deus, aleluia! Neste texto, o Senhor promete restaurar a saúde do seu povo e curar as suas chagas. Eu sou o Senhor, e te sara. Êxito, no capítulo 15, no verso 26. Deus promete a saúde e longevidade ao seu povo. Servirei ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Glória a Deus! Em 2ª Reis, no capítulo 20, no verso 7, a Bíblia diz que o rei Ezequias, Sarô, o propósito de Deus para o seu povo é sempre uma vida saudável e restaurada. Em Salmo, no capítulo 38, no verso 3, Davi, reconhecendo a falta de saúde por causa do seu pecado, se expressou, dizendo Salomão responde o segredo de se recuperar a saúde, dizendo E em Provérbios, no capítulo 4, no verso 22, Salomão ainda diz Guardai as palavras do Senhor no coração, são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. O rei Ezequias pediu ao Senhor a restauração da sua saúde, dizendo Senhor, com essas coisas se vive, e todas elas está a vida do meu espírito, portanto cura-me e faz-me viver. O profeta Isaías ordenou que tomasse uma pasta de figos e colocasse sobre a chaga de Ezequias, para que ele recuperasse a sua saúde. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias, no capítulo 33, no verso 6, o Senhor faz outra promessa de saúde, dizendo Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu sararei, e eis manifestarei abundância de paz e de verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mundos a falar, os aleijados são os coxandar, e os cegos vê, e glorificava Deus de Israel. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 31. Aleluias. Lugo escreve para o pai do filho pródigo, mandou matar um bezerro cevado, porque recebeu o seu filho, são insalvo. O apóstolo Pedro respondeu, que ficaram admirados com a cura do paralítico, dizendo, pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Eis que veis conheceis a fé, que por ele deu, e este, na presença de todo vós, está perfeita a saúde. Aleluia. Em Atos, no capítulo 9, no verso 34. O apóstolo Pedro, chegando na casa de outro paralítico, que jazia numa cama havia oito anos, e disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante e faz a tua cama. E logo se levantou. Oh glória. João escreveu ao seu amigo Gaio, dizendo, amado, desejo que vá bem, e todas as coisas que tem saúde, assim bem vai a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Amados, como é importante confiar no Senhor. Amado, Deus tem o propósito em nossas vidas. Deus, Ele nos cura. Deus, Ele nos salva. Mas, basta que você louva o Senhor. Acredita no Senhor. Amado, através do nome do Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar. Mas, devemos somente confiar em Deus. Amado, você está passando um grande desespero na sua vida. Uma grande luta. Mas, eu quero te dizer que Deus está contigo nessa terra. O seu problema pode estar muito grande dentro da tua casa. Mas, Deus, meu amado, vai te dar a solução. Ele vai te dar a sua vitória. No nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você está com algum tipo de enfermidade. Aleluia. Eu não sei se os médicos já desenganaram você. Mas, eu quero te dizer, meu amado, confia no Senhor. Porque, Ele está visitando o seu lar agora. E, Ele está tocando as suas feridas. Ele está tocando, meu amado, no seu corpo. E, aonde que essa enfermidade está na sua vida, vai cair por terra. Seja ela física ou como espiritual. Deus vai fazer a obra na tua vida. Você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Te transformando. Te mudando. Mas, uma coisa eu te peço, meu amado, meu irmão. Dê testemunha. Dê testemunha de vitória. E, jamais, deixe de glorificar a Deus. Como, acabamos de ler aqui nas palavras do Senhor. Nossos irmãos em Cristo Jesus passaram grandes lutas no passado. Mas, todos tevem fé. Receberam a cura. Deus os libertou. Assim, meus amados. Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz. A Bíblia fala que o Senhor levou toda a sua enfermidade sobre si. Então, amado. Você levou toda a enfermidade sobre si. Nós não podemos aceitar a enfermidade na nossa vida. Na vida dos nossos familiares. Porque Jesus tem o poder para nos curar. Não importa que tipo de doença que você tenha. Deus, Ele tem o poder de te curar. Se é apenas uma dorzinha de cabeça. Ou uma doença grave. Prostas nos seus joelhos, no chão. Se você tiver condições para fazer isso. Ou eu fique de pé. Ou deitado na sua cama. Sentado na sua cadeira. Clama ao Senhor. Eleva seus olhos para o céu e clama ao Senhor. Porque Ele vai te curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, não desista, meu amado. Não desista. Coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. Não desista. Pode estar sentindo dor. Você pode estar todo desorientado neste momento. Mas eu quero dizer que Deus já te curou. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados. Eu peço a vocês. Que compartilhem este vídeo. Deixe o seu like. Se você estiver precisando de oração. Faça seu pedido de oração. Na descrição do vídeo. Que eu estarei colocando o seu nome. No nosso caderno de oração aqui. E vamos estar intercedendo para a sua vida. Pela sua família. No nome de Jesus. Amém? Assim, eu te agradeço. Por ficar até o final deste vídeo. No nome de Jesus. Amém.